Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nós vamos ver um dos paradigmas mais usados hoje em dia, tá? 2019, 2020, talvez. Isso pode colocar 10, 20 anos pra frente, eu acho que posso quase afirmar que vai ser esse, tá? Seja muito bem-vindo, paradigma de programação reactive, reativo, tá? Tem um crescimento muito grande do paradigma reativo, principalmente em aplicativos móveis, porque o paradigma reativo vai te dar coisas que você não consegue nos paradigmas imperativos, tá? Então, você tem dois grupamentos grandes de paradigmas. Você tem, de um lado, o imperativo e, do outro, o declarativo. Então, você vai ter dois grandes grupos de paradigmas, tá? De um lado, o declarativo e, do outro, o imperativo. Esse paradigma é um paradigma declarativo, tá? Então, vamos falar hoje sobre o paradigma reativo, é um paradigma declarativo. Mas, antes, se você é novo, clica no botãozinho aqui, botão inscreva-se, dá uma olhada se você está inscrito no seu sininho, está marcado com dois tracinhos em cima, pra você receber os novos vídeos do canal, deixe seu like, compartilhe com sua equipe, que hoje, se você está trabalhando com linguagens imperativas, PHP, Pro e várias outras, Java e todas as outras, praticamente, você está, eu diria, atrasado já, tá? Está com um crescimento grande do React, Angular. Agora, o Flutter está vindo com tudo. O Flutter, ele é um paradigma declarativo e usa React por trás, muito, tá? Esse paradigma reativo por trás. Então, vamos lá, pro que interessa, o que a gente deve fazer, pra ficar tudo mais claro. Vamos lá, pra tela. Vamos lá, pra tela. Programação reativa, ou reactive programming, tá? Eu vou trazer, só pra situar vocês, a gente está vendo paradigmas de programação, estamos vendo paradigmas declarativos, estamos vendo fluxo de dados, a reativa. Vamos lá, pro que interessa. Programação reativa. Na computação, a programação reativa é um paradigma de programação declarativa, que se preocupa com fluxo de dados. Estamos trabalhando com data flow, fluxo de dados. Então, ó, na computação, a programação reativa é um paradigma de programação declarativa, que se preocupa com fluxo de dados e com a propagação de mudanças, ok? Pessoal do state, do Flutter, né? Propagação de mudanças. Esse paradigma é possível expressar facilmente fluxo de dados estáticos, por exemplo, matrizes ou dinâmicos, por exemplo, emissores de eventos. E também comunicar que existe uma dependência inferida do modelo de execução associado, que facilita a propagação automática dos dados alterados no fluxo. Por que isso? Você tem um aplicativo de celular, alguma coisa aconteceu, mudou o valor, por exemplo, você tem que fazer um repente na tela, você vai ter que atualizar a sua tela. Com a programação declarativa, e nesse caso a reativa, você não precisa se preocupar com isso. A partir do momento que você setua o estado, a tela se atualiza, vai se atualizar automático. Então, você amarra tudo, na verdade, ali, em camadas de mudança de estado, tá? Por exemplo, em um ambiente de programação imperativo, você tem A igual a B mais C. Significaria que A está sendo atribuído o resultado de B mais C. No instante que a expressão é avaliada e, posteriormente, os valores de B e C podem ser alterados sem efeito sobre o valor de A. Por exemplo, outro lado, na programação reativa, o valor de A é atualizado automaticamente sempre que B e C mudar, sem que o programa tenha que reexecutar a declaração A igual a B mais C para determinar o valor atualmente atribuído. Olha que interessante, nesse ponto. Você vem numa programação tradicional, você fala assim, A igual a B mais C, ele calcula e continua. Você mudou B, ele não recalcula A. A não ser que você tenha uma, você chame de novo uma função que faça o cálculo, ok? Na programação declarativa reativa, se você alterar o valor de A automaticamente, se você alterar o valor de B ou C, automaticamente A é alterado. Você não se preocupa mais com isso. É bem inteligente esse tipo de programação. Na verdade, ele mantém o programa vivo. Imagina o celular, você está com tudo sendo atualizado, sem se preocupar. Declarativamente, você já declarou isso. Não se preocupa mais, é bem interessante, tá? E é uma base que você tem que aprender. Se você não aprender isso, basicamente você está para trás. Outro exemplo de linguagem na descrição de hardware é a Verilog, em que a programação permite as mudanças que sejam remodeladas à medida que sejam propagadas pelos circuitos. A propagação reativa foi proposta como a fonte de simplificar a criação da interface de usuário. Interativas e animação de sistema quase em tempo real. Aplicativo mobile, tá? Celulares. Então fique ligado. Jogos. O aplicativo vai ter um ganho absurdo, tá? Coisa que você não conseguiria fazer em uma linguagem imperativa, como Java é imperativo, tá? Aqui a gente está falando de Flutter, por exemplo, tá? Por exemplo, uma arquitetura de controlador de visualização de modelo, MVC. Por exemplo, em uma arquitetura de controlador de visualização de modelo, a programação reativa pode facilitar as alterações em um modelo subjacente são refletidas automaticamente em uma exposição associada. Por exemplo, vamos ver um pouquinho mais isso que é interessante. Abordagens para criar linguagens de programação reativa. Diversas abordagens populares são empregadas na criação de linguagens de programação reativa. Especificação de linguagens dedicadas, que são especificadas para restrições de domínio. Tais restrições geralmente são caracterizadas pela computação incorporada, em tempo real ou descrição de hardware. Outra abordagem envolve na especificação de linguagens de uso geral, que inclui suporte à reatividade. Outras abordagens são articuladas na definição de uso de bibliotecas de programação de linguagens específicas de domínios incorporados, que permitem reatividade ao lado do topo da linguagem de programação. A especificação e o uso dessas diferentes abordagens resultam em trade-offs de capacidade de linguagem. No entanto, quanto mais restrita uma linguagem, mais seus compiladores associados a ferramentas de análise são capazes de informar os desenvolvedores. Por exemplo, na realização de análise para saber se os programas são capazes de executar em tempo real. O trade-off funcional na especificação pode se resultar na deterioração da aplicabilidade geral da linguagem. Modelos de programação e semântica. Uma variedade de modelos e semântica governam a família da programação reativa. Vamos separá-los livremente em algumas dimensões. A sincronia é um modelo subjacente ao tempo de síncrono versus assíncrono. Determinismo. Determinismo versus não determinismo, tanto no processo de avaliação como nos resultados. Processo de atualização. Retorno versus fluxo de dados atores. Vamos ver técnicas de implementações. Vamos ver. A essência da implementação. Os termos de execução na linguagem de programação reativa são representados por um gráfico que identifica as dependências entre os valores reativos envolvidos. Nesse gráfico, os nós representam o auto de calcular e vincular relações de dependência no modelo. E você está vendo que são descritivos, hein? Em termos de uma execução em prego referindo o gráfico para ajudá-lo a acompanhar os vários cálculos. E devem ser executados novamente, uma vez que a entrada envolvida altere o valor. Alterar o algoritmo de propagação. Várias abordagens abstratas para implementação permitem especificação de programação reativa. O fluxo de dados é especificamente descrito como emprego de tal gráfico. Os algoritmos mais comuns são puxar, empurrar ou puxar em empurrar híbrido. Vou voltar aqui e mostrar para vocês o original em inglês. É o puxar, ok? Perfeito? O push e o híbrido entre push e pull, tá? Perfeito? Então vamos lá. Agora, então vamos começar aqui. Em língua portuguesa, puxar e push é bem complicado, tá? Então, é para a gente saber. Pu e push, ok? Legal? Então vamos lá. Pu, vamos lá. Primeiro puxar é puxar, push é empurrar, tá? Então, o que empurrar? Push. What to push? O que empurrar? No nível de implementação, a gente está falando de push, tá? Primeiro empurrar, tá? No nível de implementação, a reação de eventos consiste na propagação de informações em um gráfico, que caracteriza a existência de mudanças. Só para explicar melhor. Eu tenho um aplicativo, vou pegar o Flutter, tá? Eu tenho um dado que eu tenho que usar em vários widgets diferentes. Como é feito isso? Eu posso, eu tenho que mudar esse estado desse dado. Eu uso o setState e amarro isso através da programação reativa, tá? Entre vários widgets com baixo acoplamento. No nível de implementação, a reação de eventos consiste na propagação de informações de um gráfico. O que empurrar, tá? O que empurrar? Em inglês, what to push? Push e empurrar, tá? No nível de implementação, a reação de eventos consiste na propagação de informações de um gráfico, o que caracteriza a existência de mudanças. Consequentemente, os cálculos afetados por essas mudanças se tornam desatualizados e devem ser sinalizados para a reexecução. Tais cálculos são, então, em geral, caracterizados pelo fechamento transitivo da mudança em sua fonte associada. A propagação das alterações pode levar a uma sinalização do valor dos coletores do gráfico. Então, alguma coisa foi alterada. Você tem que propagar essa mudança, informar o resto dessa mudança. A informação propagada pelo gráfico pode consistir no nó completo de um nó. Isso é o resultado da computação do nó envolvido. Nesse caso, a saída anterior do nó é, então, ignorada. Outro método envolve a propagação delta, ou seja, a propagação de mudança incremental. No caso das informações são proliferadas ao longo das arestas de um gráfico, que consiste apenas em delta S. Descrevendo o nó anterior foi alterado. Essa abordagem é especificamente quando o nó contém grandes quantidades de dados de estado. Outra forma seriam os caros custos para recalcular a partir do zero. O que a gente está falando é o seguinte aqui. Imagina o seguinte, você tem um dado que é alterado em um aplicativo. A tela, esse dado é mostrado na tela. Vou dar um exemplo. Aqui é legal. Você tem uma árvore na tela e isso é alterado, alguma coisa é alterada na tela. Como é que você vai atualizar tudo isso? É isso que a gente vai ver mais a fundo aqui. A propagação delta é essencialmente uma otimização que tem sido extensivamente estudada através desse problema de computação incremental, cuja abordagem requer satisfação do tempo de execução, envolvendo o problema de atualização da visão. Esse problema é caracterizado de forma infame pelo uso de entidades do banco de dados, que são responsáveis pela manutenção de visualizações de dados variáveis. Outra otimização comum é o emprego de acumulação de mudança unitária e propagação de lotes. Essa solução pode ser mais rápida porque reduz a comunicação entre os nós envolvidos. Estratégia de otimização pode ser então empregada, razão pela qual as mudanças contidas e fazer alterações de acordo. Por exemplo, duas alterações no lote podem se cancelar uma na outra, assim, simplesmente serem ignoradas. Ainda, uma abordagem disponível é descrita como propagação de notificação de invalidez. Essa abordagem faz com que um nó de entrada inválida receba atualizações, resultando na atualização das próprias saídas. Existem duas maneiras principais empregadas na construção de um grafo de dependência. O grafo de dependência é mantido implicitamente em um loop de eventos. O registro de retornos de chamada explícito resulta na criação de uma dependência implícita e um grafo de dependência específico do programa é gerado por um programador. Isso facilita o endereçamento e a inversão do controle de retorno de chamada. Um gráfico especificado, explicitamente, normalizando, usando uma linguagem específica de domínio, que pode ser incorporado em um gráfico definido, implicitamente, com a expressão de geração do gráfico, em linguagem arquétipa. Desafio de implementações na programação reativa. Aqui a gente está vendo a base do paradigma. Isso que é legal, tá? Depois você vai usar muito esse paradigma nas linguagens atuais, mas aqui a gente está vendo uma base adicional. Um desafio na implementação são os glitches, né? Ao propagar mudanças é possível escolher ordens de propagação de uma forma que uma expressão não seja consequência natural do programa de origem. Podemos ilustrar isso facilmente por um exemplo. Suponha que second seja o valor reativo que é cada segundo para representar o tempo atual. Então a cada segundo está alterando. Ele é reativo, é isso, tá? T igual segundos mais 1, tá? G é igual a T maior que segundos. Como o T deve ser maior que segundos, então a expressão deve ser avaliada como um valor verdadeiro. Infelizmente, isso pode depender da ordem da avaliação. Quando os seconds mudam, as duas expressões precisam ser atualizadas, second e condicional. Se o primeiro avaliar antes que esse seja válido, no entanto, vai a expressão um valor falso, isso é chamado falha. Vou dar um exemplo. Você tem alguma coisa, um T, que ele vai 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. E você tem um avaliador dele, T, ele tem que ser maior que o segundo. Dependendo da forma assim que isso é feito e da forma não distribuída disso, o segundo pode já estar em 8, por exemplo, uma rede. Você tem um micro que te dá o segundo. Que horas são? Ele vai te dar a hora, da rede você está pegando. E daí tem um verificador, o T é um outro verificador, que ele é a 5, inclusive, que ele tem que ser maior que o segundo. São 2 segundos em paralelo. Só que esse T pode não depender da rede, ele pode estar atualizado real. Só que o outro da rede deu um lag da rede. Então esse T foi antes do segundo. Na hora que você comparou o T, o T já quebrou. Tem uma falha, um glitch. Algumas linguagens reativas são livros de falhas e provém essa propriedade. Isso geralmente é obtido classificando topograficamente as expressões utilizando os valores de ordem topológica. Isso pode ser, então é topologicamente, isso pode ter implicações de desempenho, como atrasar a entrega de valores devido a ordem de propagação. Em alguns casos, portanto, as linguagens reativas permitem falhas. O desenvolvedor deve estar ciente da possibilidade dessas falhas. Então, você pode, na linguagem, segurar. Falar assim, olha, se tiver erro de rede, dá um retry, trava outra parte e tal. Mas as linguagens permitem essa falha. É permitido, tá? Então você tem que saber, na hora que você está programando, que a linguagem permite glitch. Pode acontecer. Principalmente quando você tem, vou dar um exemplo de um jogo, você tem muita gente conectada, alguma coisa pode acontecer que você não tenha a situação perfeita. Como é que você faz? Você deixa o jogador andando sozinho, enquanto a pessoa se reconecta. Deu um time out, ela é excluída, mas ela continua fazendo movimento. Se ela está andando, deixa ele andar, mesmo que perca a conexão, durante um tempo, pelo menos. Dependências cíclicas. Uma classificação topológica, as dependências dependendo do gráfico, é o gráfico acíclico, direcionado. Na prática, um programa pode definir um gráfico da dependência que tem um ciclo. Geralmente, as linguagens de programação reativa esperam que esses ciclos sejam quebrados, colocando algum tipo de elemento ao longo de uma borda posterior para permitir a utilização reativa o termínio. Normalmente, as linguagens fornecem um operador chamado delay, que é usado por um mecanismo de atualização para essa finalidade, uma vez que o delay implica no que segue e deve ser avaliado na próxima etapa de tempo, permitindo a avaliação o termínio. Interação com o estado mutável. Idiomas reativos, normalmente, assumem suas expressões, são puramente funcionais. Isso permite que um mecanismo de atualização escolha pedidos diferentes para executar atualizações e deixe a ordem específica não especificada, permitindo otimizações. Quando uma linguagem reativa é incorporada em uma linguagem de programação com o estado, normalmente pode ser possível que os programadores executem operações mutáveis para tornar a interação suave, sendo que o problema está em aberto. Em alguns casos, é possível ter soluções parciais e princípios. Duas dessas soluções incluem. Uma linguagem pode oferecer uma anotação célula mutável. Uma célula mutável é aquela que o sistema de atualização reativa está ciente, no modo que as alterações feitas na célula se propagam para o restante do programa reativo. Isso permite que parte não reativa do programa execute uma mutação tradicional, enquanto permite que o código reativo fique ciente e responda a essa atualização, mantendo assim uma consistência da relação entre valores do programa. Um exemplo é uma linguagem reativa que fornece uma célula FR Time. Bibliotecas orientadas a objetos adequadamente encapsulados oferecem uma anotação encapsulada de estado. Esse princípio, portanto, é possível que uma biblioteca interaja suavemente como uma proporção reativa da linguagem. Portanto, retornos de chamada podem ser instalados em getters na biblioteca orientada a objetos para notificar o mecanismo de atualização reativa. Atualização dinâmica de gráfico de dependência. Em algumas linguagens reativas... O que a gente está falando? Só para explicar melhor. Você tem um aplicativo de celular, você tem uma tela, uma interface de usuário, e nessa tela tem um número, um número de pontos, por exemplo. Se você trabalhar com uma linguagem imperativa, você tem que toda hora checar esse ponto e dar um refresh na tela. Você vai ter o que fazer, não tem o que fazer. Agora, na imperativa, não. Você só fala o seguinte, que esse objeto vai reagir à mudança de estado. Quando mudar o estado do valor, por exemplo, o valor é o estado, mudou o valor, a tela muda sozinha, então você não se preocupa mais. Você só declara isso, liga tudo, declara e deixa correr. Você não se preocupa mais do software com isso. A partir desse momento, a própria linguagem trata. É muito avançado. Flutter, tá? Fique ligado aí. Atualização dinâmica do gráfico. O Flutter, falando um pouquinho, quem não conhece, é uma nova SDK que o Google está lançando com uma linguagem chamada Dart, para um novo sistema operacional que vai substituir o Android, chamado Fuxia. Então, se você quiser aprender Flutter, é hora. Tem um playlist aqui em cima, eu coloquei um playlist aqui no vídeo, e aí você tem um link para um curso de Flutter completo. Tem muito vídeo legal, você vai conseguir aprender tudo de Flutter. E já sabendo o framework reativo, tá? Então, reativo é isso. Mudou o estado, o aplicativo vai reagir a isso automaticamente, sem você se preocupar com uma... Tem que pensar tudo de novo. Aprende de novo, tá? A atualização dinâmica do gráfico de dependências. Em algumas linguagens reativas, o gráfico de dependências é estático, ou seja, o gráfico é fixo ao longo de uma execução do programa. Em outras linguagens, o gráfico pode ser dinâmico. Isso pode mudar conforme o programa é executado. Por exemplo, considerem o seguinte exemplo. Se tem um T, o segundo mod 2, ele vai dividir por 2, então, basicamente, se for igual a 0. Se for par, o segundo 2, tá? Mod 2 é 0, 2, 4, 6, 8, tá? Se for par, ele soma 1. Caso contrário, ele reduz 1. Então, ele vê o seguinte, T é igual, segundo, vamos pegar, fazendo um teste, 3. 3, ele não é mod, o mod é o resto da divisão, dá 1, tá? Então, ele vai tirar 1, ele vai ficar quase um loop infinito. Se ele for limpa, ele tira 1. Se ele for par, ele soma 1. E vai, no final, ali, colocar T mais 1. A cada segundo, o valor de sua expressão muda numa expressão T mais 1. Portanto, o gráfico de dependências é atualizado a cada segundo. Permitir a atualização dinâmica da dependência fornece um significativo poder expressivo. Por exemplo, dependências dinâmicas ocorrem rotinariamente em programas de interface gráfica de usuário, que a gente está falando, né? Você está fazendo um aplicativo de celular, a sua tela é atualizando mais rápido, tá? Você não vai ter que se preocupar com isso no software. Você só cria dependência, amarra, e o próprio software resolve. No entretanto, o mecanismo de atualização reativa deve decidir se deseja reconstruir expressões a cada vez ou manter um nó numa expressão construída, mais inativo. No último caso, assegure-se que eles não participem da computação e não devem estar ativos. Conceito, grau de explicitação. Linguagens de programação reativas podem variar de muito explícitas, nos quais os fluxos de dados são configurados usando setas para implicitar onde os fluxos de dados são derivados de construções de linguagens semelhantes às da programação imperativa ou funcional. Por exemplo, na programação reativa ou funcional, levantaria implicitamente uma função que pode ser implicitamente fazer com o nó de um grafo, fluxo de dados seja construído. Bibliotecas de programação reativas para linguagens dinâmicas, como no Lisp, o Cells, o Trellis, no Python, podem construir um grafo de dependência da análise do tempo de execução dos valores lidos durante a execução de uma função, permitindo que as especificações de fluxo de dados sejam implícitas e dinâmicas. Às vezes, o termo programação reativa refere-se ao nível de arquitetura da engenharia do software, em que nós individuais no gráfico de fluxo de dados são programadas comuns, são programas comuns que se comunicam entre si. Aqui eu estou pegando basicamente todo o paradigma, todos os conceitos. Eu vou fazer um curso depois só de programação reativa, e um curso só de React, e um curso de bloc no Flutter, vai ter tudo isso no canal. Então, é muita informação nesse vídeo, o vídeo é maior mesmo, depois eu vou fazer vídeos menores, explicando todos os conceitos, mas aqui, esse conceito básico é importante você ter. Estático ou dinâmico? A programação reativa pode ser puramente estática, onde o fluxo de dados configurados estaticamente, ou dinâmicos, onde os fluxos de dados podem mudar durante a execução do programa. O uso de comutadores, dados de gráfico de fluxo, pode até, a certo ponto, fazer com que um gráfico de fluxo estático pareça dinâmico, e diminuir um pouco a distinção. A verdadeira é a programação reativa e dinâmica, onde o intento poderia usar a programação imperativa para reconstruir o gráfico de fluxo de dados. Programação reativa de ordem superior. Pode-se dizer que uma programação reativa é de ordem superior, se apoiar de que os fluxos de dados podem ser usados para construir outros fluxos. Ou seja, o valor resultado de um fluxo de dados é um outro gráfico de fluxos de dados executado no mesmo momento da avaliação. Diferenciação de fluxos de dados. Idealmente, todas as alterações de fluxos de dados são propagadas instantaneamente, mas isso pode não estar segurado na prática. Em vez disso, pode ser necessário dar diferentes partes do gráfico de fluxos de dados diferentes, prioridades de avaliação. Isso pode ser muito chamado de programação reativa diferenciada. Por exemplo, em um processador de texto, a marcação de erros ortográficos não precisa estar totalmente sincronizados com a inserção de caracteres. Assim, a programação reativa diferenciada poderia ser usada para conferir prioridades ao corretor ortográfico, permitindo que ele seja atrasado enquanto mantém um fluxo de dados instantâneo. Você vai digitando e já vai fazendo. Ele não precisa ser tão em tempo real. Ele pode ter um atraso, um lag nisso, mas ele vai fazendo em paralelo. No entanto, essa diferenciação introduz uma complexidade adicional ao design. Por exemplo, decidir como definir as diferentes áreas de fluxos de dados, como manipular a passagem de eventos, entre outros. Modelos de avaliação de programação reativa. A avaliação de programas reativas não é necessariamente baseada em linguagem. A programação é baseada em pilha. são avaliadas. Nesse caso, alguns dados são alterados. A alteração é propagada por todos os dados derivados parcial totalmente dos dados que foram alterados. Essa propagação de mudança pode ser alcançada de várias maneiras. Onde? Talvez o caminho mais natural seja o esquema de invalidação reativa, revalidação lenta. Pode ser problemático simplesmente propagar em ambiente de alteração usando uma pilha, devido ao potencial de complexidade, nesse caso, dado. bom, daí vai ter isso que é interessante semelhanças entre o padrão observer, o observador, o padrão observer. A propagação reativa tem semelhanças principais com o padrão observer, comumente usada na programação orientada do objeto. A boa notícia, tá? Tem, falando um pouquinho, a boa notícia, tem um curso já de programação orientada do objeto completo no canal, tá? Eu vou colocar o card aqui e o link aqui embaixo e também tem um curso completo de design patterns. Então, quando a gente fala em padrão observer, já tem um vídeo só sobre isso, explicando tudo do padrão observer. Outro card aqui, também colocado, e link na descrição. Não necessitando a integração dos conceitos e fluxos de dados na linguagem de programação facilitaria sua expressão. Portanto, pode ser aumentar a gradualidade do fluxo de dados. Por exemplo, o padrão observer, o observador, comumente, descreve fluxos de dados entre objetos. Classes inteiras, enquanto a programação reativa orientada do objeto, pode ser como alvo do membro de objetos e classes, tá? Então, o padrão observer, o padrão orientado do objeto, é um padrão imperativo. Aqui a gente está vendo um padrão declarativo, tá? É outra coisa. No modelo de avaliação baseado em pilha, avaliação de objetos, erros comuns não totalmente adequados à propagação de fluxo de dados, já que a ocorrência nas arestas, o feedback da árvore nas estruturas de dados, pode fazer com que o programa enfrente complexidades exponenciais. Mas, por causa disso, o uso relativamente limitado e baixa granularidade, isso é, referência a um problema para o padrão observador na prática. Bom, algumas abordagens da programação reativa, tá? Você vai ter uma abordagem, falando um pouquinho da abordagem mais imperativa, tá? É possível fundir a programação reativa com a programação imperativa ordinária. Nesse paradigma, os programas imperativos operam sobre a estrutura de dados reais, reativas, tá? Então, a configuração é a programação imperativa, no entretanto, a programação imperativa com restrição gerencia os bidirecionais de restrições de fluxos de dados direcionais. orientação de objetos. A programação reativa orientada do objeto OORP é uma combinação de programação orientada de objetos e programação reativa. Talvez a maneira mais natural de fazer a combinação seja, em vez de métodos e campos, em reações que avaliam automaticamente outras reações, tá? Tem também na programação funcional, baseada em regras. Exemplo de uso são as planilhas, né? Quando você tem duas células, você tem o A, B e C. O A é a soma de B e C. Quando você altera, a planilha inteira altera sozinho, tá? Esse exemplo. Então, basicamente é isso que eu queria falar. Tem sessões reativas, depois eu vou fazer um curso só sobre programação reativa. Então, vamos recapitular nesse vídeo, tá? Na computação, o que é programação? Reactive Programming ou programação reativa. Na computação, a programação reativa é um paradigma de programação declarativa que se preocupa com fluxo de dados e com a propagação de mudanças. Fluxo de dados, programação reativa. Lembra-me, fluxo de dados e propagação de mudanças. Com esse paradigma, é possível expressar facilmente fluxo de dados estáticos, matrizes ou dinâmicos, emissores de eventos e também comunicar que existe dependência inferida dentro do modelo de execução associado com facilidade à propagação automática dos fluxos de dados. Tá? Então, legal. Dica nesse vídeo. Aprende Fluxo. Seja bem-vindo, tá? Primeiro, clique aqui, dá uma olhada no botão vermelho, dá uma olhada se o sininho está ativado, compartilhe esse vídeo com mais pessoas da sua empresa, da sua equipe, que essa informação falta no Brasil. De muita falta. Tem uma coisa e outra de programação reativa, mas é muito espalhada. Quem sabe muito, na hora de falar, pouca gente entende. Então, eu queria trazer uma base, base sólida para isso. Vai ter um curso depois de programação reativa no canal. Não fiz ainda, eu estou montando esse antes de fazer o outro. Se estiver já pronto, já coloco o card, já coloco o link aqui embaixo, tá? Seja muito bem-vindo. Programação reativa. Outra dica, aprende Flutter, tá? O Flutter é um framework declarativo e usa a programação reativa. Tem que aprender do zero? Sim, vai ter que aprender do zero. Parte sim, tá? Mas a maioria das coisas você vai ter que trabalhar com widgets, tá? São ferramentas e a programação reativa vai te amarrar tudo. O React vai te fazer o dado ser disponível e várias... O Flutter, ele é reativo. Então, você altera o set state, ele já atualiza a tela, por exemplo. E o dado, na hora de a gente usar um bloco, alguma coisa, é importante esse conceito de programação reativa, inclusive, pra passagem de flows, de fluxo de dados, syncs e flows, streams também. A gente vai ver tudo isso depois nos próximos vídeos, tá? Sobre Flutter. Mas aqui eu queria te passar o conceito da programação reativa. Valeu, like! Até o próximo vídeo. Meu nome é Dezio Baltazar, então eu vou fazer um curso aqui de paradigmas de programação bem legal aí, único também, hein? Acho que não deve ter esse no Brasil ainda, tá? Tchau! Obrigado! Tchau!